E o grande Ronilson, vou aqui com o Ronilson aqui. Esse aqui é um prefeito que chegou para fazer a história e fazer diferente. Ronilson, como é que está a nossa querida Croatá? Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos que nos acompanham aí nas redes sociais. Boa tarde aos novos colegas que aqui estão. O prefeito de Santa Quitéria Braguinha, o prefeito de Pôrro, Roberto Rufino, o futuro deputado Sérgio Rufino, se Deus quiser. Graças a Deus, Júnior, a gente vem a cada dia inaugurando mais obras. Já inauguramos agora recentemente o estádio, a Arena, a Arena Croatá. Nós temos também um CEI, assim como o Braguinha tem lá em Santa Quitéria. Nós também temos um lá em Croatá, lá no Distrito de Betanha. Já no ponto de inaugurar, também uma obra importante para aquela localidade, para aquele distrito, o Centro de Educação Infantil. Muito lindo. Parabéns aí ao governador por essa iniciativa, desses equipamentos, né? E é muito importante, né? Só vem a somar na educação dos municípios. E agora o estádio de futebol, que era um sonho antigo, né? Isso que nós inauguramos, né? É bom falar que foi a Areninha, né? Ainda vem o estádio. Isso, agora, se Deus quiser, brevemente a gente vai fazer a inauguração do estádio, né? É bom frisar que é um estádio de um nível bem elevado, é um estádio para receber qualquer jogo a nível de estádio, né? É realmente uma obra espetacular. Parabéns, Onil, Serginho. Quatro lideranças das mais espetaculares, de bom tamanho. É uma safra boa essa aqui de político, porque nós estamos vendo. Valeu, pessoal! Tchau!